E aí galera, beleza? E quem tá falando irado com mais um vídeo aí do Dark Soul, prepare to die. E eu estou, como vocês podem ver, em Anor London, que é a terra aí da civilização mais fodida aí do Dark Soul, do rei Gwyn. E eu preciso chegar até a princesa lá pra mim pegar o Lord Vessel e eu preciso entrar ali no castelo, mas o negócio é meio barra pesada, né? Vai ter uns probleminhas no caminho, vou ter que saber contornar. Então, vamos descer aqui a plataforma, não dá pra chamar isso aqui de elevador, né? Mais uma plataforma móvel. É, eu já havia descido aqui já e tem um gárgula bem nesse caminho aqui, ó. Mas eu já matei ele, mas tem outro gárgula do outro lado desse caminho aqui, ó. Essa estrutura que vocês estão vendo aí, é um... uma área, é como se fosse uma ponte, né? Que nem aquelas... é o mesmo esquema, né? É exatamente pra impedir que você passe a cidade toda em volta. Então, vamos retornar aqui. Ó, aqui eu vou pular e vou passar por aqui. Tomar cuidado que, às vezes, a tela... Ela meio que... Parece que ela... ó, tá vendo? Ela vira sozinha, foda. Tem que ir com calma, senão cai aí. Pular aqui, tomar cuidado pra não esbarrar no pilar. Vou entrar aqui. Bom, aqui eu vou ter que andar pelo... pelo assoalho aqui do teto, ó. Matar esses porra aqui primeiro. Eu preciso fazer tudo isso, porque... Vem dois agora. Porque eu também preciso chegar até o... O gigantão, o gigante blacksmith. Pra mim fazer a minha arma, né? A Quileg Fierce World. Enquanto isso, eu tô usando essa daqui. Que é baseada em dano físico. A Fierce World é baseada em dano de elemento fogo. Vamos subir aqui. Tranquilo, Rada. O Rada tá jogando, foi invadido. Então, nessa parte aqui, o negócio é usar o... O arco e ficar chamando os mobs na sua direção. E você mata eles aqui. Já acionei aqui o mecanismo. E... Pronto. Agora liberou. Nesse ponto aqui eu posso descer também. Que tem o Guildolin, né? Ah, o... Que é um outro Covernac. Mas vamos... Matar aqui o... O cigarro. Negócio é não ter medo. Escudo levantado. Nesse jogo, se você hesita muito... Se você não tem medo de jogar de melee, vai jogar Skyrim. Jogar de arqueirinho Skyrim. Caramba, hein? Recua. Caramba, os pilares que estão batendo em tudo. Eu vou tentar cortar o rabo dele também. Que dá pra cortar. Não que eu vá usar, né? Essa arma aí. Mas é pra... Porque depois eu posso queimar a arma dele. Com a cobra primordial lá. E eu posso ganhar 5 mil... Souls. Que raiva quando ele pula. Bem na hora. Olha lá, pegou o rabo dele, ó. Toma. Acabou. Aí, ó. Esses são os itens. Legal. É. Agora, essa aqui é uma das partes mais... Pra falar a verdade, mais filha de uma... Fula do Dark Soul. Que são... Os arqueiros aqui na janela. Ai, que foda, cara. Parece que os negros sabem que eu vou passar bem nesse ponto. Aqui você não pode morgar, não. Você fica parado. Você morre. Vambora, vambora. Essa parte vai ser foda. Ah. Caramba. Mas já vem os negros... Ó, já estão tacando, ó. Esses arqueiros é como se fosse... As flechas deles, como se fossem lança. Eles acertam e jogam pra trás ainda. Ó, aqui agora eu vou ter que passar pela pior parte, que é aquele cara lá em cima. Você não pode ficar morgando aqui na frente. Aqui você tem que ir em direção ao outro. Porque senão o de trás aqui te acerta com a lança. Ó, tem que vir pra cima, ó. Vem pra cima dele. Assim ele para também de atirar, ó. Ai, ai. Puta, que sorte que eu tive, cara. Ele veio pra cima de mim e caiu sozinho. A melhor coisa que pode ter acontecido. Entrar em combate com ele nesse lugar é horrível. Agora eu com calma aqui. Aí é só se jogar aqui, ó. Pronto. Show de bola. Tem um bonfire aqui na frente. Essa parte aí, viu? Penei, viu? Meu Deus. Aqui onde tá. Abri essa porta. Tá tranquilo. Ó o solarier ali. Ele oferece ajuda no... No boss que tem aqui. É isso aí. Oh, aí você está. Você está quieto esses dias? Smootos de summoning lá dentro? Você me deixou com uma impressão. Eu vou relishar a chance de te ajudar. Bom, tô aqui explorando essa área. Eu sei que aqui tem uns mobs... Eu não tô lembrado onde tá. Então tô andando devagarzinho aqui porque não dá pra ver nada, né? Escuridão. Ai. Aqui tem um baú. Eu sei que, ó. Eu sei que um desses baú aqui é aqueles Mimic. É isso aí. Não tem nada. Tranquilo aqui. Mas um desses baú é aquele Mimic. E tem uns itens bons aqui, viu? Então... Bate primeiro. Essa é a armadura do Ravel. Isso mesmo. Armadura do Ravel. Uma das armaduras mais pesadas do jogo. O bom é o Poise, né? O Poise, pra quem não sabe, é um atributo... Que quando você toma dano, você não... Não entra em Stagger, né? Você não sai assim da sua pose. Normalmente as armaduras pesadas tem isso. Ó, o escudo dele. É tudo completo. Só falta a arma agora. E o Dragon Tooth também. Que é a Mace gigante. Provavelmente esse daqui é o Mimic. Tomar cuidado aqui. É isso mesmo. Esses bichos são muito fortes, cara. Ó, esse agarrão aí, ó. Agarrou, já era. Ó, foda de lutar com ele aqui. É isso, ó. Pá. Mudar rápido do fogo pro escudo. Mas que droga. Toda vez que eu mudo ali a... Meu escudo, eu acabo mudando o... É o costume. Não tô acostumado a jogar contra o Xbox. Vai. Vai, me acertou, ó. Tá vendo? Ai. Mano, nunca use o Estus Flash. Coloque sempre alguma coisa entre você e o mob. Beleza. Beleza. Agora ele dropa um item. Vamos ver o que que é. É isso aí. Bom, eu desci na parte de baixo aqui já. Vou abrir o portão. Pronto. Isso aqui já é um Shotcut, ó. Tá vendo? Onde eu voltei, ó. Ó lá, já tá... Já tem um cavaleiro aqui gigante vindo pra cima de mim. Ali em cima tem um arqueiro com aquelas... Dragon... Dragon Boom, né? Que é os... Os Boom de acertar dragão. Que joga lança. E eu vou evocar o Lauric nesse lugar aqui. Vou fazer uma invasão, mas agora não. Agora eu vou ali no... No Blacksmith. Pra quem não sabe, no primeiro vídeo, o Lauric of Kareen... Ele matou a Keeper... Que toma conta do Firelink. E ele roubou a alma dela. Então ele tá nesse lugar aqui. Eu vou invadir o mundo dele como uma alma da vingança. Como se fosse do Kovernak e do Dark Moon. E vou recuperar. Esse aqui eu vou pegar um arco pra mim. Igual daqueles caras lá. Aqueles arcos gigantes. É aquele ali, ó. Toma cuidado. Aqui, ó. É esse aí, ó. Dragon Slayer Grand Boom. É o Boom... É o arco mais foda do jogo. Eu acho que eu não tenho nem destreza pra usar isso. Ó, aqui embaixo tem um... Esses bichos... Parece um Gargoyle, sei lá. Toma, já aproveita apanhando já. Essas quedas com golpes são muito foda. Aqui na frente, no meu lado esquerdo, tem um... Tem um Shotcut, mas daqui a pouco eu abro ele. Ó, subindo essa escada aqui já tem o Blacksmith. Acabou a minha estamina. Respira, né? Essas Spears dele dão, acho que, dano de... Lightning. Pronto. Agora eu converso aqui com o... E é isso aí. Eu vou transformar a minha... Funkion mais 10. Que eu peguei lá em... Na... Quillag Fuseward. Que eu peguei lá em Brightstown. Aí, essa aí, ó. Beleza. Agora eu já vou aproveitar ela. Já vou... Reforçar ela. Quillag Fuseward. Reforçar. Eu preciso de Demon Titanity. Eu tenho... Tem bastante. Nossa, só falta alma agora. Eu vou deixar ela um pouco melhor, ó. É isso aí. Agora eu tô com a minha espada, igual a da Quillag, ó. Yes! O dano dela é baseado em fogo, não em físico. Muito bom. Joia. É uma boa arma. Bem rápida. Bom, agora aqui eu vou invadir o... Vou invadir aqui o... O rei... O... O mundo paralelo lá do... Do cara, usando a Black Near Orb. Tá vendo? Pra mim... O... O penal, tá vendo? O cara que invadiu e matou a Firekeeper. Invadir o mundo... Do assassino da Firekeeper. Quando você joga pela Dark Moon Covernac, é mais ou menos isso que acontece, tá vendo? O pessoal dessa Covernac, eles sempre invadem os realms das pessoas que fazem invasão. Que são, na verdade, os Dark Warfs, né? Mas você vem sempre como um azul. Os Dark Warfs, normalmente, são vermelhos, né? O Cavaleiro Laudric de Guilt, ocupado. É o cara que tava preso lá no... Eu resolvi deixar ele vivo, só pra mim fazer esse evento aqui, que eu acho muito legal. Bom, eu vou chamar eles aqui. Não adianta acertar, por exemplo, vem um de cada vez. Quando você acerta, um vem todos. Eu vou tentar matar os de branco primeiro. E matar o Laudric por último. Porque assim eu aproveito e ganho todas as souls. Porque se eu matar o Laudric primeiro, você perde o dos outros. Tchuk! Olha lá, tá vendo tudo pra cima. Quando você chama assim com o arco, eles ficam meio perdidos, né? Aí dá tempo, ó. O cara já tá vindo com a tocha, ó. Toma na fuça. Quando chegar todo mundo que perde de mim, eu tenho que me deslocar. Não posso ficar aqui, não. Ó. We go again. Meu menino tá... Oh, aqui é um lugarzinho bom pra pegar eles, ó. Eles ficam todos comprimidos no meio da escada, ó. Toma! Acerta tudo de uma vez. Cuidado que... Golpe passa pelo... Bom, já foi. Cuidado que o Laudric dá um dano da porra, velho. Ele não tem defesa nenhuma, mas... Compensação... Não adianta escapar. Tem o fogo e tem a lava no chão ainda, ó. Outro morreu. Pronto, agora só eu e o Laudric. Ai, tá vendo como ele é foda? Só falta mais um tequinho. É foda, não dá pra brincar com ele. Caramba, eu tô tentando pular na direção dele. Ai, que foda. Eu não tiro nada, mas em compensação... Cara, não vou brincar com você, não. Caralho, certa. Aí! Isso aí. Vinguei a... A Keeper. Ainda fico com um anel muito bom que ele tem. Já vou mostrar aqui, ó. Agora eu retorno pro meu... Meu mundo. Com o Suvernier. Aí, ó. Fiquei com esses itens, ó. O Fire Keeper, que eu vou devolver lá em Fire Link. E o anel dele, que eu vou passar a usar. Que é um anel muito bom. Ele... Ele dá um aumento de HP. De estamina. E de item que você pode carregar. Bom, o rapaz aí tá me pedindo ajuda pra limpar a sala pra ele. Que tá cheio de Silver Knight. Ele até agora não me disse qual que é a intenção dele, né? Por isso que eu encontro ele pra tudo quanto é lado, mas... Ele tá procurando a filha dele. Aqui eu faço o seguinte, ó. Não entre nessa sala de jeito nenhum. Porque tem um aqui no lado direito, ó. Atrás da porta. Aqui, ó. Vou usar o Boom aqui. Assim eu chamo só esse. O ideal é sair fora. Não lutar com ele aqui, não. Aí os outros ficam dentro da sala lá. E eu vou fazendo a mesma coisa com eles. Vou chamando eles aqui pra fora. E vou matando um por um. Caralho. Esses caras não dá pra brincar, não. Eles são muito fortes. E o Poice deles é muito alto. Vendo? Eles não reagem, ó. Ao dano. Pente-se Silver Knights. Aí eles têm um ataque triplo, né? Eles dão um golpe com o escudo também. Toma! Boa! Morre com o estilo, pelo menos. Bom, já limpei a sala aqui pro... Pro gordinho. E agora ele acha que vai me dar algum prêmio, alguma coisa. Tá bom, me dá logo o prêmio aí, rapaz. Token. Aí, esse anel aí. Esse anel, o que ele faz? Ele amplia um pouco do HP. Eu não vou usar. Não vou usar mesmo. Só vou mostrar aqui como é que ele é. Aí, ó. Excrementa... Aumenta um pouco ainda. Um lixo. Bom, eu sumonei aqui dois players aqui pra me ajudar. Quando eles estão no meu mundo, eles são que nem fantasmas, né? Os phantoms. E... Pra essa luta aqui, que vai ser bem foda. São... Vai ser dois contra três. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Eu quero matar o gordo primeiro. Pra pegar a armadura do cara lá do... Austin, sei lá. Opa! Opa! pra cima do smoking mundo primeiro é o mais forte e o outro é o mais ágil né enquanto isso carinha ali ó da sunlight está distraindo o ornstein não sei nem matar ele só segurar mesmo cara lá enquanto a gente acaba com o gordão aqui ó o material o mais rápido possível eu preciso ficar de olho no hp deles né que o meu sexto flash não serve apenas para me curar mas pra curar eles também quando eu uso eles se curam também vamos lá mais uma porrada mas porra nesse cara aqui já vai para o saco aí e 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 aí o ornstein deu pra ver que agora ele absorve o poder do gordão e ele além de de rápido vai ficar forte olha o cara ali ó puta merda quase morreu deixa eu usar o poção aqui olha eu vou usar ó olha lá curou a energia dele tá vendo o importante é cuidar dos companheiros né não deixar eles morrerem aí porque às vezes o neguinho invoca a galera deixa todo mundo morrer pra querer tipo ganhar o caixa e não vai ganhar nada com isso fica longe do cara você entendeu se houver alguma coisa você tem que ser pelo menos o último a morrer olha eu mudo de novo a porra do item deixa eu curar aqui né pra isso agora eu vou pra cima pra ajudar eles acabou moleza nem fiz nada cara é isso aí terminou todo mundo vivo eles ganham lá as humanity e as sunlight deles eu ganho também todo mundo sai ganhando ótimo é isso aí mais uns filha da mãe morto agora é vamos subir bom agora chegando aqui na sala da princesa aqui da princesa escambau né isso aí é uma ilusão ela vai me dar um lord vessel pra mim poder continuar aí a história chosen undead come hither child oh chosen undead i am queen of here daughter of lord queen and queen of sunlight since the day father has folded obscures i have awaited thee i bequeath the lord vessel to thee now shalt end this eternal twilight and avoid further undead sacrifices isso aí ó agora eu peguei o item e eu posso usar ele como warp também eu preciso voltar lá pra firelink posso entrar pra governar aqui dela mas eu não vou entrar eu já tô na call servant e ela continua falando né que é a filha lá do fulano queen bababá bom pegando o lord vessel eu vou até a ela tá dizendo que eu tenho que suceder o lord queen no no primeira chama lá do fogo e é beleza beleza a cobra primordial tá esperando lá e eu vou entregar o tá bom tá bom fia falou demais já eu posso matar ela se eu quiser aqui né é o que eu vou fazer depois agora não então vamos ver aqui porque agora eu não preciso voltar caminhando né eu tenho o poder de de dar um warp aqui ó warp e eu posso ir direto pra firelink tá vendo tem todos esses lugares aqui ó são os lugares principais né e aí vamos para firelink rapidão agora é uma mão na roda isso nossa isso ajuda muito aliás eu preciso entregar o a a a a alma da keeper também não posso esquecer falar aqui com o e aí a história pro pro grid heavens you have done it you have retrieved the lord vessel after a thousand years it is you it is really you forgive me I really should calm down now let us take that vessel on a journey I assume that you are ready now be still I assume that you are ready this is the firelink chamber bom firelink altar aqui onde eu vou deixar o lord vessel e dentro do lord vessel eu tenho que conseguir agora as almas dos lords que são os caras que aparecem na apresentação e e com esses essas almas dentro desse pote elas vão abrir a porta que tá aqui na frente que é um sei lá um mundo paralelo uma coisa meio meio estranha assim e lá é onde tá o a primeira chama e o lord gwin que tá lá como um espectro ele toma conta pra que ninguém linke ela né e eu tenho que ir lá derrotar ele pra me suceder ele e agora ele acho que ele vai me dizer tudo que eu tenho que fazer tá vendo agora libera o covil de todos os os chefões né aí do Seth aqui em Zalit Bed of Chaos eu vou primeiro acho que pro cemitério com certeza eu posso dar o warp aqui também ou eu volto lá e falo com a é isso aí galera espero que tenham gostado de mais um vídeo é isso aí até a próxima fui faça elevar o cosmo no seu coração e todo mal combater